Se você quer saber sobre as notícias de A Orphan 2, você vê o vídeo certo. Vocês apoiaram muito através de uma votação aqui do canal, e eu vou falar sobre A Orphan 2. Já que vocês votaram e teve quase 100 votos, né, e a maioria foi para A Orphan, tá bom? Então vamos falar sobre a continuação de A Orphan, vou falar sobre a história do novo filme, vou falar também sobre os postos da crise Isabela Furman, vem postando no Instagram, a gente vai conversar sobre muitas coisas. A primeira imagem que ela postou foi essa aí, que é bem sangrenta, e é uma imagem até bem pesada, que com certeza deve fazer parte, né, de uma das cenas do filme. Muita gente me perguntou no vídeo da Orphan que eu fiz, perguntaram como é que eles vão fazer A Orphan com a mesma atriz, a Isabela Furman, se ela agora já tem 20 e poucos anos, se ela não é mais uma criança, como é que eles vão adaptar ela para esse novo filme, né, esse primeiro filme da história. Então galera, como eu comentei lá também, até uma inscrita do canal veio comentar, eles vão usar diversas maquiagens e também efeitos cinematográficos, efeitos de câmeras também, para fazer ela mais jovem, e isso é possível, isso é totalmente possível, até porque os caras são bons no que eles fazem. E também teve essa outra imagem que ela tá mais brincando aí, né, eu não sei exatamente o que tem no rosto dela, mas ela tá brincando, tá mais feliz nessa imagem, não tá tão macabra como a primeira imagem. Lembrando que essas imagens são os bastidores, né, desse novo filme que está sendo produzido. E o novo título da Orphan seria A Primeira Matança, A Orphan, A Primeira Matança, ou apenas Esther. Pode ser um desses dois títulos, né, carregar tanto Esther, como A Orphan, A Primeira Matança. Eu acho que ele não vai se basear em A Orphan 2, A Primeira Matança, até porque não faria sentido ter A Orphan 2, vamos dizer assim, porque o filme não é uma continuação, não tá falando do futuro do primeiro filme, mas sim tá falando do passado, tá contando a origem da Esther. Então não faria sentido o filme carregar o 2 no nome, então faz todo sentido mesmo se basear em Esther, A Primeira Matança, que é um título bem pesado, né, pelo menos ao me ouvir. Mas deixa aí a sua opinião, você achou um título bacana pro filme? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários que é muito importante. E como eu havia dito, esse novo filme vai contar as origens da Esther, assim contando como ela fugiu do hospital psiquiátrico lá na Estônia, e também como ela viajou, né, lá pros Estados Unidos, né, aonde aconteceu alguns eventos do primeiro filme. E ela vai se passar, né, por uma filha perdida de uma família muito rica, né, e o imprevisto vai acontecer, né, que essa mãe, a mãe dessa família vai confrontar ela, né, no caso, pra poder tentar proteger a família dela, porque vai descobrir tudo e tal. Então vai ser uma ótima sinóbia, vai voltar a ser aquele terror, aquele suspense, como foi o primeiro filme, contando, dessa vez, as origens de Esther. Então a gente vai conhecer muito mais essa personagem, né, do que no primeiro filme, que foi um filme, assim, que não deu pra conhecer tanto a Esther, como a gente vai conhecer agora nesse segundo filme. Galera, então não se enganem, o segundo filme vai ter muita semelhança com o primeiro filme. Muita gente achou que ia ser um filme bem mais original, vai ser um filme bem mais original, porque vai contar muita coisa, mas também vai ser muito semelhante ao primeiro filme, já que ela vai, também, ela vai fazer parte de uma família. Então, naquilo dali, vai ser bem semelhante ao segundo filme. Então fiquem tranquilos, porque vai ter muita semelhança ao primeiro filme, mas também vai ter muitas coisas novas, né, tudo que a sinopse apresenta pra gente. Já dá pra gente fazer uma análise muito mais desenvolvida em cima disso tudo. E, galera, assim que eles lançarem um trailer bem mais pra frente do filme, eu vou fazer uma análise aqui no nosso canal do trailer. Então fiquem tranquilos, porque vai ter uma análise aqui do nosso canal. Então se inscreve, deixe seu like se você é fã, e fica ligado aqui, porque a gente vai fazer uma análise desse filme, beleza? E também, aqui tem vários vídeos sobre vários filmes bem bacana pra vocês. E muita gente também tá com muito medo de saber se vai ser convincente, né, essa, vamos dizer assim, transformação da Isabelle Forman. Já que, cá entre nós, é muito complicado, né, você transformar uma jovem de 23 anos numa criança. Eu não me canso de dizer que os caras são muito bons no que fazem, e eles sabem o que fazem. Então, galera, conta isso, vocês podem ficar muito despreocupados, porque eu acho que tá dando tudo certo. Eles estão fazendo o que eles podem pra poder transformar esse filme numa das melhores versões da Esther. Então a gente pode esperar algo muito grande, muito bacana, envolvendo essa história. Então eu tô bem confiante nesse filme, eu tô bem feliz de ver um grande filme ganhando uma grande continuação. Lembrando que o primeiro filme foi lançado em 2009, então faz muito tempo que esse filme saiu, mas eu tô bem confiante, tô esperando muito por esse filme. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre como vai ser o segundo filme, e também o que você gostaria de ver no segundo filme. Deixa aqui também que eu posso até transformar um comentário seu em um vídeo. Quem sabe você crie uma teoria, vamos colocar assim, bem bacana sobre a Esther, e vir um vídeo aqui do nosso canal. Vai ser sensacional. Então, já deixa aí nos comentários a sua teoria. E ela também fez uma publicação no Instagram que deixou geral com medo. Sério, deixou até eu fiquei um pouquinho com medo. Mas ela fez simplesmente essa publicação aí, que a tradução é limpando o meu martelo e polindo minhas facas. Mano, só isso já dá medo, né? E aí ela colocou um hashtag que pra quem não sabe é continuação. Tá? No caso, a Orphan, né? Uma hashtag e a outra é a Orphan. Continuação, vamos colocar assim. E aí ela fez essa publicação particularmente, eu achei uma publicação normalzinha, mas que deu medo em geral, velho. Tem muito comentário de muita gente com medo. E, velho, essa vai ser uma incrível continuação, vai ser uma incrível sequência. Tem tudo pra ser um grande filme. Mas e aí, cara? O que você espera desse filme? Você tá confiante? Você tá... Como que tá você pra esse filme? Deixa aí nos comentários a sua opinião, como você tá pra esse filme. Coloca, vamos fazer uma hashtag, geral colocando hashtag a Orphan2 aí nos comentários. Vai colocando a Orphan2, ninguém vai entender nada. Coloca aí a hashtag a Orphan2 e coloca a sua opinião de como você acha que vai ser esse filme. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí, cara? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto